Que seja o Natal feliz, que os anjos digam amém Que seja o Natal feliz, que o ano novo também Trazemos boas novas pra toda sua casa Boas novas de Natal, um ano novo legal Que seja o Natal feliz, que os anjos digam amém Que seja o Natal feliz, um ano novo também Trazemos boas novas pra toda sua casa Boas novas de Natal, um ano novo legal Que seja o Natal feliz, que os anjos digam amém Que seja o Natal feliz, um ano novo também Trazemos boas novas pra toda sua casa Boas novas de Natal, um ano novo legal Que seja o Natal feliz, que os anjos digam amém Que seja o Natal feliz, que os anjos digam amém Que seja o Natal feliz, que o ano novo também Trazemos boas novas pra toda sua casa Boas novas de Natal, um ano novo legal Os balanços são super divertidos! Agora é a sua vez, Shaquito! Olha só, não tenha medo! Sei que já está preparado! Você já é um menino grande! Se divirta, mas com cuidado! Eu quero ser mais corajoso! Eu já sei que estou pronto! Vou brincar, me divertir! Dessa vez não vou fugir! Olha só, não tenha medo! Sei que já está preparado! Você já é um menino grande! Se divirta, mas com cuidado! Eu quero ser mais corajoso! Eu já sei que estou pronto! Vou brincar, me divertir! Dessa vez eu não vou fugir! Olha só, não tenha medo! Sei que já está preparado! Você já é um menino grande! Se divirta, mas com cuidado! Se divirta, mas com cuidado! Eu quero ser mais corajoso! Eu já sei que estou pronto! Vou brincar e me divertir! Dessa vez eu não vou fugir! Irmãozinho, não tenha medo! Sei que já está preparado! Você já é um menino grande! Você já é um menino grande! Se divirta, mas com cuidado! Eu quero ser mais corajoso! Eu já sei que estou pronto! Vou brincar, me divertir! Dessa vez eu não vou fugir! Lembre-se que você não precisa ter medo quando está brincando! Se você estiver com sua família e amigos, eles vão cuidar de você! Prefeja-se, prepare-se e vá se divertir! As férias de verão com a família são as melhores! Mãe chato! 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 Papai 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 chato! Bovô Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mãe Shark, Mãe Shark Papai Shark, Papai Shark Papai Shark, Papai Shark Bovo Shark, Baby Shark Mãe Shark, Papai Shark Bovo Shark, Bovo Shark Somos Shark, Dança no Shark Tô vindo Shark Somos Shark, Dança no Shark Somos Shark, Tô vindo Shark Adoro fazer sorvete durante o verão Uau! Esses sorvetes são tão coloridos! Servete vermelho, tão gostoso Tem um gosto saboroso O seu nome é morango Vamos continuar cantando Servete laranja, tão gostoso Tem um gosto saboroso E laranja é seu nome Mamãe, estou com fome Servete amarelo, tão gostoso Tem um gosto saboroso Banana é como a bruta se chama Vamos juntos nessa dança Solete verde, tão gostoso Tem um gosto saboroso A liga é feito de kiwi Todos juntos por aqui Servete azul é tão gostoso Tem um gosto saboroso E laranja é o seu nome E laranja é o seu nome Mamãe, estou com fome Servetes! Servetes são tão gostosos Eles são tão saborosos E vêm muitas cores diferentes O verão é tão divertido Eu não consigo acreditar o quanto o Charquito cresceu Veja, essa é a foto do dia em que o Charquito nasceu Deixa eu contar como foi Hoje é um dia tão importante Estarei aqui até o fim Depois de quase um ano esperando Mas o bebê vai nascer enfim Olá, olá, meu pequenino Você e você, Max, é o meu bem Olha os seus pais, estou aqui Tão feliz você e você Hoje é um dia tão importante Estamos animados e felizes Depois de quase um ano esperando O nosso irmão chegou em fim Olá, olá, meu pequenino Você e você, Max, é o meu bem Olha, sua irmã está aqui Feliz você e você, Max, é o meu bem Hoje é um dia tão importante Estamos animados e felizes Depois de quase um ano esperando O nosso irmão chegou em fim Olá, olá, meu pequenino Você é recém-nasceu, meu bem Eu sou o teu irmão mais velho Bebês são tão legais também Dar uma olhada nas fotos antigas do álbum de família É super divertido Que é uma maneira muito boa de compartilhar velhas recordações Eu amo meu aniversário